Olá, todos nós sabemos que o direito de punir é monopólio do Estado. Agora atenção, o direito de punir não é absoluto, não é ilimitado, não é incondicionado. Existem limites ao direito de punir estatal, limite quanto ao modo. O poder punitivo tem que respeitar a dignidade da pessoa humana. Limite quanto ao espaço. Em regra, aplicamos a lei penal brasileira aos fatos cometidos no território nacional e limites quanto ao tempo. A prescrição é um ótimo exemplo de limite temporal ao direito de punir.